A Telha Norte oferece a solução completa do início ao fim da obra e está com você mesmo depois na fase de decoração. Quer redecorar a sala, o banheiro, a cozinha ou a varanda? Visite uma de nossas lojas ou acesse telhanorte.com.br usando o cupom AMARMATERNIDADE você ganha 10% de desconto nas compras anuais. Ainda não sabemos se ela terá deficiências ou quanto tempo de vida terá, porém aprendemos e ainda aprenderemos muito com ela. Aprendemos a viver um dia de cada vez, a confiar plenamente, sem reservas nos planos de Deus, a valorizar os pequenos detalhes da vida e a ter mais empatia com o próximo. No AMAR de hoje, estamos com a Laura, mãe da pequena Maia de um ano. Quando Laura realizou o exame morfológico do primeiro trimestre de gestação, sua filha foi diagnosticada com oloprozencefalia alobar, considerada incompatível com a vida. Mesmo com esse diagnóstico, Maia nasceu e hoje Laura vai contar quais são os cuidados que ela precisa ter para que sua filha tenha qualidade de vida. Laura, tudo bem? Tudo bem. Obrigada por ter vindo até o programa, contar a tua história. Nada fácil, mas tenho certeza que vai ajudar outras mães que estão assistindo a gente em busca de um diagnóstico ou já com o diagnóstico e com essa nova vida, vamos dizer assim. Você e seu marido resolveram que era hora de ter filhos, daí quando veio esse positivo, obviamente, você ficou muito feliz. Como é que foi no momento que você descobriu que você seria mãe? Assim, no início eu fiquei um pouco meio assustada, porque não era assim, aquele sonho que toda mãe tem. Normalmente eu tinha aquela vontadezinha, assim, meu esposo tinha mais vontade. Então, assim, mas depois que veio o positivo, a gente ficou super feliz e começou já a fazer planos, como qualquer mãe, né? Quando você foi fazer o morfológico do primeiro trimestre, você acabou se deparando com uma notícia muito difícil. O que aconteceu, Laura? Eu lembro que a gente entrou na sala e a médica começou a fazer todos os parâmetros, ela veio todos os parâmetros e tava tudo ok, a translucência no cal, tudo certo, tudo certo. E aí chegou na hora da cabecinha e ela, tipo, parou, deu uma travada. Aí ela olhou pra mim, mãe, você pode descer lá embaixo e tomar um café? Depois você volta, porque eu preciso ver de novo. A gente desceu pra ver se ela mexia, aí eu olhei pro Rafa e falei, dá um medo, né, desse exame, mas eu acho que o que a gente tiver de passar, ninguém vai passar por nós. Mas eu nunca esperava que eu estaria pra receber um diagnóstico assim. E quando eu voltei, que ela passou o ultrassom de novo, aí ela falou, é, eu tenho uma notícia ruim pra você, mas eu vou precisar falar com a sua médica, preciso que vocês esperem ali. O seu bebê, ele tem uma doença muito rara, que eu precisei confirmar, que chamou a aloprosencefalia alobar. Eu falei, mas, mas ela vai nascer? Aí ela falou assim, normalmente nasce, mas, é, mas é muito grave. E eu preciso explicar pra sua médica isso. E assim, aí já, meu mundo desabou ali, né, a gente ficou, tipo, apavorado, não sabia o que fazer. Eu lembro que eu chorava descontroladamente, porque eu não tava esperando por essa notícia. Laura, conta pra gente o que é a aloprosencefalia alobar e o que acarreta. Ela é uma malformação no cérebro, ela tem três classificações, ela pode ser alobar, semilobar ou lobar. Essas duas, essas duas, é considerada um pouco menos grave e até pode ter uma sobrevida. E a alobar, ela, como tá na literatura, é considerada incompatível com a vida. É quando o cérebro, ele não consegue se dividir, ele para de se dividir e ele não termina a sua formação. Existe alguma causa ou é desconhecido pela ciência? Existe. Normalmente, essa causa, ela tá associada com alguma síndrome. Tá. Normalmente, que é o primeiro que foi a hipótese diagnóstica, seria a síndrome de Patal, que causa essa malformação. E aí eu fiz o exame e não deu, que não era síndrome de Patal. E a gente foi investigar mais a fundo, fizemos o sequenciamento completo do exoma. Isso com você grávida de três meses? Isso. Tô surpresa aqui, positivamente, porque tem mães aqui com filhos de cinco, seis, sete anos que nunca chegaram a um diagnóstico. Nenhum exame morfológico apontou qualquer deformidade ou deficiência que as crianças acabaram nascendo. Então, por um lado, você teve um diagnóstico na largada, assim. Não, é, com certeza. O médico até que, depois a gente teve o acompanhamento de um médico em referência na área, e ele falou que a médica que diagnosticou, ela foi excelente, porque foi no primeiro trimestre. Sim, porque é muito difícil às vezes, né? Isso. E, obviamente, você e teu marido ficaram sem chão, né? E num determinado momento da tua gestação, os médicos, inclusive, disseram que você podia entrar na justiça, porque você seria protegida pela lei, pra interromper a tua gravidez. Você cogitou essa possibilidade? Olha, pra ser bem honesta, sim. Eu tenho, assim, uma base muito católica, e quando me deparei com essa situação, eu não achei que em algum momento da vida eu tivesse que decidir isso. Tanto é que eu sempre pensava assim, eu não vou pensar se é certo ou errado, porque vai contra os meus valores. Mas eu nunca imaginei que eu teria que decidir isso em algum momento da vida. E aí, quando ele falou isso, eu pensei, eu falei, eu não vou dar conta. Aí eu pensei pra ele, como é que eu faço pra interromper? Perguntei tudo o que eu falei. Porque eu falei, eu não vou dar conta. Porque o prognóstico dela seria que ela nasceria, que ela não sobreviveria, ou se ela sobrevivesse, seria em condições muito complexas. Até a gente esperava que ela ficasse precisando de cuidar de home care, entendeu? E aí eu pensei nisso. Mas, assim, foi uma coisa assim, eu acabei de sair do consultório, a gente foi pra uma missa de cura e libertação, que eu sempre frequento, e ali foi como se Deus tivesse tirado com a mão essa vontade. E eu lembro que eu só chorava, 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 mas eu não conseguia, tipo, pensar depois na possibilidade de tirar mais. Com o passar do tempo e muita fé, então, vocês decidiram seguir a gestação. E em abril de 2021, a Maia chegou. Como é que foi o momento do parto, Laura? Foi, assim, muito tenso. Eu não tinha preparado nada, não tinha preparado nem quartinho, nem roupa, nada. O que a gente já levou pra maternidade foi coisa que ela tinha ganhado das avós, só. E aí eu lembro que a minha obstetra foi uma amiga minha, muito querida. E eu lembro que eu entrei pra sala de parto, ela tava me esperando no corredor. Aí no que eu olhei pra ela, já desabei, né? Comecei a chorar, porque eu tava esperando que ela ia nascer e ela ia morrer. E eu falo, assim, que eu não tinha fé até então. Porque a fé, a gente sempre pensa assim, vai acontecer o que eu quero, né? E é naquele momento que eu consegui entregar a Maia pra Nossa Senhora, verdadeiramente. Porque eu falei assim, a minha vontade é que ela fique. Mas eu não sei se é a vontade de Deus, eu não sei se é o melhor pra mim. Então, se for pra ela ir embora, eu quero entregar agora a vida dela pra Nossa Senhora. Então, ela não é mais minha filha, ela é de Nossa Senhora. E eu visualizei Nossa Senhora entrando na sala de parto e pegando ela no colo. E eu lembro que a hora que a Maia nasceu, foi cesárea, ela nasceu e deu um chorinho. Um chorinho meio, assim, meio pequenininho, mas ela deu um chorinho. Mas aí eu já olhei pro Rafa, a gente já começou a chorar. Falou, a gente não tava esperando que ela fosse chorar. E aí foi muito rápido, assim, aí a médica já pegou, já levou ela pra UTI e não passou nada, nem pouco tempo. Quanto tempo ela ficou na UTI? Depois que ela nasceu? 26 dias. E foi surpreendendo todo mundo dia a dia, uma guerreira, né? Foi, foi muito rápido. Que avanços que ela apresentou, que evoluções ela teve? Porque o prognóstico era nem viver. Então, conta pra gente como é que foi do momento que ela nasceu até esses 26 dias na UTI, como é que ela foi evoluindo. Ela ficou pouco tempo, assim, no catéter, que é o oxigênio. Logo já passou pro... Aliás, ela tava no CEPAP, aí logo passou pro catéter. Aí ela começou a se alimentar pela sonda. E assim, mas com duas semanas eu já consegui fazer ela, com que ela começasse a amamentar no peito. Aí ela ficou mais porque ela começou a apresentar variação de sódio. E aí tinha que controlar, porque a variação de sódio causa convulsão. E aí ela começou a demorar. Cobriram por exame de sangue? Pelo exame de sangue, a gente fazia diário. E aí com cinco dias de vida ela fez uma ressonância. Até tenho no Instagram dela, a imagem. Ela só tem essa parte aqui do cérebro, aqui é tudo líquor. E quando a... E no quinto dia de vida, né, a médica neuroviu. Aí ela falou, olha, sua filha pode não enxergar, sua filha pode não ouvir, sua filha pode não andar, pode não falar. Mas assim, surpreendentemente, ela enxerga, ela ouve, ela come via oral, ela respira sem a ajuda de aparelhos. Como é que ela tá hoje? Qual o prognóstico dela? A gente depois... Ela tá aqui, você permite que a gente mostre? Depois tá bom. Como é que ela tá hoje? Qual o prognóstico? Assim, não tem um prognóstico determinado. Eu acredito que os médicos mesmo, eles estão dia a dia tentando extrair o melhor dela. Mas eles não falam mais pra gente, assim, olha, porque era o prognóstico de não fazer nada disso, né? Agora, a gente não espera que ela ande, por exemplo. Mas eu, como mãe, eu não acredito, sabe? Assim, sempre o prognóstico, ela tá muito além do que era o prognóstico. Mas a gente... Você tá vivendo um dia de cada vez. Sim. Porque com essas... Isso que ela tem, não dá pra planejar, por exemplo. Não. Tá bom. É aquilo que as mães sempre falam, né? Quando a gente vira mãe, tem que controlar o tempo e a ansiedade e tudo mais. Porque eles têm o tempo deles. Eles que escolhem como querem nascer, como gostariam e querem nascer, né? Quais são as terapias e os tratamentos que a Maia realiza pra ajudar na qualidade de vida dela, Laura? Esse é até um ponto importante que a gente tá com esse... Com todo esse problema desse rol taxativo, né? Não sei se você deve saber. A gente tem feito hidroterapia, fono, físio, neurofísio. Ela ainda não tá fazendo ATO. Mas, por exemplo, esse é um grande problema que a gente teve. Porque a liminar saiu e o convênio acaba não aprovando o tratamento particular, sabe? Das coisas. Então, não tá fazendo todas as terapias que deveria. Laura, pra ajudar os pais que passaram ou passam pela mesma situação que vocês, você criou uma página no Instagram pra compartilhar a vida e os desafios da Maia. Sim. Fala qual é o arroba e conta pra gente dessa página. Então, eu senti muito forte que eu precisava, de alguma forma, dar uma esperança pra quem tem esse diagnóstico, né? Porque quando eu fui procurar, você olha na literatura, são prognósticos muito ruins e, assim, cenas muito chocantes, sabe? Porque é normal que tenha essa associação com essa malformação, a malformação na face e malformações importantes. Então, isso chocou a gente e a gente ficou muito nervosa. Eu falei, não, eu preciso dar alguma coisa de esperança pra essas mães, né? Tu vê que não é só coisa ruim, que pode também ter um lado bom, que a gente tem que ter o amor pra poder levar adiante, que não é só coisa ruim que tem. Aí, o que eu fiz é Maia, é Ficairo. Você chegou a fazer o exomo, sequência medienética. Então, hoje você tem informação, mas você não sabe se isso tem uma cura, se tem um medicamento que possa reverter esse processo? Não sei. Não, porque o que ele me explicou é na hora da meiose, né? Dos genes que, na hora de dividir, e aí, na hora que tem a ligação ali dos aminoácidos, um dessa trinca, ela deletou. E aí, continuou ligando errado. E aí, nisso, causou esse problema, né? Mas ele, eu acredito que não tem, assim. Então, o que vocês têm hoje são as físios, os acompanhamentos, e não tem medicação? Medicação ela tem, porque ela tem a diabetes insípidos também. Porque a hipófise, daí ela não produz o hormônio antidiurético. E aí, ela urina muito. Aí, isso seria uma coisa muito legal que a gente fala, que você conseguir, como se fosse a diabetes, você medir a quantidade de sódio. É porque a gente, hoje, inclusive, a gente levou ela pra fazer o exame de sangue, porque tem que fazer muito frequente, porque você não tem como medir o exame, o sódio da criança. E se ela tiver ou com pouco sódio no organismo, ou muito, pode causar convulsão. Então, você tem que ficar controlando ali no olho e rezando. Ó, gente, então, essa é a Princesa Maia pra vocês verem. A gente vai deixar de novo aqui o Instagram dela. Laura, pra gente encerrar, o que é o significado de amor pra você? É! Ah, bebê! Linda! Amar pra mim é doação. Você se doar pelo próximo. Eu acho que essa parte... Jesus já falava isso, né? Serviço do outro. E a gente se doar por ela, que a gente tem que se doar completamente, né? E pra mim é doação. Obrigada, viu, Laura. Eu que agradeço. Que lindo. Maia! Você quer participar? Obrigada, Maia. Obrigada por vocês terem vindo. Desejo muito, muito boa sorte pra vocês. Muito mesmo. Que seja um caminho de alegrias e amor, tá? Né, Maia? Você é muito linda. Você quer participar? Você é muito falante. Foi isso. Tchau! Tchau! Ai, que linda! Se você tem uma história de amor ou maternidade pra compartilhar, escreve pra gente no amarmaternidade.gmail.com Estamos em todas as redes sociais e fazemos esse programa com amor pra vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Você faz o login, inscrever-se, tá inscrito. Se você é de São Paulo, pontua isso no e-mail, pois por hora só gravamos aqui. Tô te esperando no próximo programa. Tchau! Tchau! Tchau!